Essa não Ai meu Deus Oh yes Bem-vindos bonecas Ao quiz show de hoje Minha nossa Já posso ver que este será um ótimo show Todos deem uma salva de palmas Para nossa magnífica participante Nunca jogou antes minha linda Ah não Sem problemas É simples Só há uma regra Responda corretamente Ou você morre Uh-oh What? É uma batalha? Ah? Ah eu achei que a gente ia variar um pouquinho aqui Mas eu vou ter que chorar É tudo que eu posso fazer eu acho Que droga cara Eu podia jurar que a gente teria uma variaçãozinha aqui Mas vamos começar com uma fácil Qual o prêmio por responder corretamente Ah É Mais perguntas? Certo Parece que você entendeu Legal Vamos lá Próxima pergunta Já que eu só posso chorar Manda a próxima Aqui está seu fabuloso prêmio Qual o nome inteiro do rei? Ah Esgord Dreamer Correto Tá Eu só posso chorar de novo Já basta Vamos falar de mim De que robôs são Do que robôs são feitos? Perdão Ah Metal e mágica? Fácil demais Ei Uhul Eu só posso chorar Mais uma fácil para você Dois What the fuck Ah Dos trens A e trem B Dois trens avversais Simultoramente De porta A para porta B Para ponto B Ponto A e B estão Meu Deus Eu tenho 3 segundos Errado 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 What the fuck Isso não foi justo? Eu tomei muito dano Minha nossa Ai caramba Tá Não conte com sua vitória Quantas moscas vivem nesse vidro Ah Você está de sacanagem Isso é sério mesmo Ah Completamente Inubitavelmente errado Uhum Eu posso fazer alguma coisa aqui Eu to com muita pouca vida Cara Meu Deus Vamos jogar o jogo da memória Que monstro é esse? Ah Eu tenho quase certeza que é o Froggy Ué O que? Isso Ele estava desenhado na tua camisa Não é justo cara Mas pode acertar a próxima Você beijaria um fantasma? Ah Ótima resposta Adorei O Quichão continua Ai meu Deus do céu Eu vou só atacar ele Véi What? Aqui vai mais uma simples Tá legal Quantas letras tem o nome Meta É sério Não 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 sabe ler Ai meu Deus do céu Cara Eu odeio isso Tá com dois de HP Hora de trazer Vou fazer uma pergunta A qual você certamente saberá a resposta Por que a doutora Office tem uma queda? Ah Eu? É sério? Ora ora O quão convencida pode ser Adorei E mesmo estando completamente errada Você merece crédito Eu já vi te observando na tela do seu computador É Foi por isso que eu votei em mim Sorrindo quando você tem sucesso E berrando quando você não tem E sempre, sempre, sempre Dizendo Não Errado Você tem que ir para o outro lado De uma certa maneira Isto é amor Não é? Ora 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 Com a doutora Office Se ajudando O show não tem Tensão dramática Não podemos continuar assim Mas Mas Esse foi só O primeiro episódio A seguir Mais drama Mais romance Mais carnificina Até a próxima Queridos Eu sobrevivi a isso Minha nossa Eu sobrevivi a isso Uh Tá né Isso foi Certamente Diferente Nem fala Você podia ter programado O seu robô Para ser menos letal Espera Espera O que? Deixa eu te dar O meu Número de telefone O meu O meu O meu Talvez Se precisar De ajuda Eu poderia Onde 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 achou Esse celular? Ele é ancião Ele é muito velho É tipo Na década Passada Eles nem podem mandar mensagens Espera um pouco Por favor Ok Eu fiz uns upgrade nele Pra ficar pra você Ele tem SMS Sistema de itens E também um chaveiro Uh Tem um chaveiro Até te registrei Na rede social Número um Do subsol Submundo Agora vamos Oficialmente Ser amigas Hehehe Hehehe He Weirdo Quem foi? Ah Tá bom Tem que ir ao banheiro Hehehe Uh Finalmente Estamos livres dela Caramba Bom Não vou dizer isso Porque eu tenho medo Da Eu talvez esteja cometendo Um grande erro Gravando isso daqui Antes Aliás Talvez esteja cometendo Uma grande Coisa pra mim Sendo muito bom pra mim Gravar isso daqui Antes de postar o primeiro episódio Porque Eu sei como é A popularidade Da fanbase De Undertale Meu Deus Tem uma garota de anime ali Eu sei como A fanbase pode ser Bem chata Pra esse jogo É Eu tô falando com você Joãozinho 12309 Gameplays Você que comentou Eu não acredito Que você matou A Toriel Eu ainda não postei O primeiro episódio Mas eu já tô prevendo isso Porque a fanbase É um Cocô Mas vocês Que não são Cocô Vocês são muito queridos E agora que eu tô parando Pra pensar Todas as boss fights Foram bem Difíceis Do cara ceder Mas no final Ele cedeu Então eu me pergunto Talvez Derrotar a Toriel Não tenha sido A única opção Talvez Só talvez Desse pra Poupá-la É uma pena É uma pena Rip Mas isso está no passado Agora Vamos seguir em frente Para o futuro E ver O que eu tenho que fazer Porque eu tô bem curioso Eu tô tentando entender ainda Qual é desse lugar Vou ter que vir pra cá mesmo Alphys autorizou o status Acabei de perceber que eu perdi a luta da Undyne com a Humana Oh, ela não viu a minha luta com a Undyne Alphys autorizou o status Men, eu sei que ela é invencível Vou perguntar pra ela depois Tá legal Alphys autorizou o status O Prico tem que ligar pra uma ligada Só para de me encher o saco Alphys, por favor O que é isso? Ah, tá Só um elevadorzinho Quer ter uma esteira Com uma luta no meio dela Uhul Yeeey Como que luta Eu não sei se deu pra perceber Pelo meu tom de voz Mas eu estou um pouquinho cansado Não do jogo Mas Cansado, sabe Dia a dia Minha vida Tá Tá meio cansativa ultimamente Por que que estou comentando isso? Eu não sei Só para a gente ficar minha voz Mas Eu quero de qualquer jeito Gravar Porque esse jogo Tá muito legal E Alphys autorizou o status Daqui a um minuto eu ligo Eu tenho que gravar Porque eu estou gostando de jogar esse jogo E também eu preciso ter vídeos prontos Então é Vamos lá Não sei qual foi o motivo dessa esteira Foi bem irrelevante Mas tudo bem Mais um ponto de save aqui Eu não vou perder meu tempo salvando aqui Alphys autorizou o status Eu odeio falar no telefone Eu não quero fazer isso É limão É limão Ah Ok Ai meu Deus Outra batalha séria What the fuck Ok Eu não quero nem tentar entender O que que é esse avião Caindo em cima de mim Vamos só ir embora Qual o contexto Para aquilo Tá Ai meu Deus Olha só todos os status Oh my God Eu estou com a minha garra No último disco Faz cinco minutos Oh my God Eu acho que eu vou tentar Vou ligar mais uma vez Quer dizer De uma vez Ai meu Deus Está tocando É Country roads Take me home Esse é o meu toque no celular Ela desligou Tá Só para conversar Ai meu Deus Tanta coisa não Country roads Take me home Oi Então Os lenços azuis Ah Quer dizer Ah fiz aqui Oi Os lenços azuis Não vão te ferir Se você não se mexer Eu sei Os Laranjas Você tem que estar se movendo E eles não vão Se mexer através deles Ah Tchau Ai ai Alphys Não é através deles É por eles Alphys Eu estou com os status Oh my God Eu consegui Garras Não tremendo assim Desde que Undyne Me ligou Para perguntar Do clima Eu acho que ela gosta Então da Undyne Alphys Eu estou com os status Pera Aqui embaixo Não tem clima Por que ela me ligou Ai meu Deus Tá Tem que ficar parado Vou chegar mais perto Para ficar mais seguro Agora passa direto Opa Calma Isso vai ser tricky Vai Ok Tranquilo Ah droga Foi sem querer Ah Ok Ok Para Droga Parado Para Droga Eu estou muito bugado Confuso O que é isso É o interruptor Pressionar Sim Ai Apagou os lasers Podia estar do outro lado Seria ótimo Ai meu Deus do céu Ela não para de atrasar o status Eu não vou mais Estou só cheio disso Ah me ligou Meu Deus do céu Cala a boca Alphys Quer dizer A porta norte Ficará babá Resolva o quebra-cabeça Da esquerda e da direita Para liberar a porta do norte É isso que ela vai falar Eu acho que você Devia ir para a direita primeiro Tá bom Você que manda Ui Vamos ver qual é desse daqui Uh Ih galera O caminho está bloqueado Então eu tive tempo De assistir o programa Do Metatom Os efeitos especiais Foram impressionantes O mano Parecia até real Metatom Sim Ele é o ídolo Mais popular Do submundo O fã clube deles Deve estar ao menos Não Três dúzias De pessoas De monstros Quer dizer Afe O que é isso Não me diz que Meu Deus Que irado Eu tenho que acertar Aquilo do outro lado ali Atire na nave inimiga Mexa esse caso Para a porta Ah tá É ok Eu tenho duas balas Ah Entendi Cara Que legal Mano Que maneiro Esse puzzle Eu gostei dele Vamos lá Para o próximo Ainda bem Que não é mais Um sistema de antes Ah Ah Fiz aqui Aquele laser azul Parece completamente Intransitável Mas Como Uma cientista real Eu Tenho algumas Carro atrás da manga Eu vou hackear O núcleo dos lasers De Hotland E ativá-los Tá bom Cara Como é útil E roubado Ter uma hacker No nosso time Sempre é assim Sério Em todo jogo Que for É muito roubado Ter uma hacker Na equipe E vocês sabem O que eu estou falando Fãs de Persona 5 Não A Futaba Não é Best Girl Por que eu estou falando isso Eu não quero confusão Com ninguém Ai meu Deus Esse puzzle é mais difícil Vamos lá Ah Putz Eu acho que estava certo Antes Calma Eu só tinha que mover Um lado Ai caramba Vai ser horrível Refazer aquilo Eu já Buguei tudo Droga Ah Pra cá Pra lá Droga Não Eu não estava certo então O que eu estava pensando É Eu vou só ficar apertando Um monte de vezes E uma hora deve Deve funcionar Ah Calma não Pra cá Pra cá Pra cá Droga Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Ai droga Não Ah Aê Funcionou Estava na ponta Da língua Não Chegou uma hora Que ficou claro O que eu tinha que fazer Mas foi no último movimento Mas tudo bem Agora só tem que ir pra frente Ih Deve estar desbloqueada Exatamente Vamos lá Ah Fiz ator do status Que sede Eu vou explicar de uma vez Eu acho que Sobre aquele que abre a cabeça Eles são um pouco difíceis de explicar Mas Você resolveu eles? É legal Eu não sei vocês Mas eu acho que a Alphys Tem uma quedinha Pela protagonista Ou pelo protagonista Eu acho que é uma garota Mas Tá meio escuro aí Não está Não se preocupe Eu vou raquear o sistema de luz E clarear Tudinho O que? Oh não Ah não Ah sim Bem vindas bonecas Ao programa Cozinhando com o robô assassino Peraí aqui São seus fogões Porque hoje Temos uma receita Muito especial Pra vocês Hoje E faremos Um bolo Minha linda assistente Juntará os ingredientes Todo mundo Uma salva de palmas Precisamos de açúcar Leite e ovos Vai fundo garota Ok Ah Açúcar Isso aqui é açúcar É Leite Isso aqui também é leite Maravilha Isso aqui também são ovos Toma aí Só não me mata Ótimo trabalho Agora põe eles No meio da mesa Perfeito Ótimo trabalho Docinho Agora temos todos os ingredientes Que precisamos Para assar o bolo Leite Açúcar Ovos Minha nossa Espero um magnífico momento Está faltando O mais importante ingrediente De todos Uá Uma alma humana Ai meu Deus Isso é sério Se mova Oh não era meu número Alô Eu estou um pouco ocupado Agora Espera um segundo Você não poderia fazer uma Você não poderia usar a Você não poderia fazer uma substituição da receita Uma substituição? Quer dizer Usar o ingrediente diferente Sem humano Por quê? Ahm E se Alguém for Ahm Vegano? Vegano Brilhante Por que ela vai lá Buscá-la? Eu vou Eu vou Metatron Pode deixar Eu vou Ai meu Deus Esse jogo é muito imprevisível What? Ahm A propósito Nossa emissora Tem pouco tempo Então se não conseguir pegar a lata Em um minuto Teremos que voltar ao plano original Então é melhor começar a escalada Meu bem Só pode estar me zoando Ahm Ah não Não vai dar tempo de escalar tudo Ahm Felizmente eu tenho um plano Quando eu estava com o seu celular Eu instalei algumas Coisas extras Tá vendo aquele botão enorme que diz Jetpack? Dá uma olhada Isso é um batom Oh Agora o jetpack Pera Pronto Você deve ter combustível bastante Para chegar ao topo Mas Agora Hora de sair voando Mas Você instalou isso Tipo Na hora Naquela hora O jetpack gigante Por que O que ele tá fazendo Tocando pizza em cima da gente Ou melhor Ai meu Deus O que é isso É pipoca Agora Marshmallow Ah não Pera Pizza é o nosso tempo Também Mas aquilo era pizza Parecia pizza Enfim Meu O que que é isso Isso é leite Isso são ovos Agora eu tô entendendo É só ver a caixa ali na mão dele Ok Não é muito complicado É só É só desviar Tails Como você deixa isso te acertar Olha só que otário É só desviar Tá bom Não tem muita dificuldade aqui É tipo Undertale se tornou Quer dizer Undertale é um Torro Versão mais fácil Né E agora eu vou ser bem criticado Por dizer isso Não é Ora Ora Parece que você ganhou De mim Mas apenas Porque você teve a ajuda Da brilhante Doutora Alfis Oh Eu detesto imaginar O que teria acontecido Se não fosse por ela Bem Tchauzinho Ah sim Sobre a substituição Você nunca assistiu um programa culinário antes Eu já tinha preparado o bolo Eu já tinha preparado o bolo com antecedência Então esqueça Ah Não faz sentido Uau Nós Nós conseguimos Nós Somos real Quer dizer Nós realmente conseguimos Não trabalha lá fora Time Bem De qualquer modo Vamos seguir em frente Hein Clique Tchau tchau Dib dib Ó Ok Tem uma fornalha Eu me pergunto Quanto tempo falta Cara Eu sei que esse não é um jogo muito longo Mas Vem aquela construção Na distância Aquele é o núcleo A fonte de toda a energia Da subsala Sério? Ele converte a energia geotérmica Em Eletricidade mágica E Ah De qualquer modo É lá onde temos que ir Dentro do núcleo Há um elevador Que vai direto ao castelo de Asgard E dali Você pode ir pra casa Yey Então Tem como a gente pular E ir direto pra lá Não Então tá Eu imaginei Ô pera Tem um elevador aqui Será que ele nos leva direto Pra lá mesmo? Você ser no local Eu acho que Eu só posso ir Para o piso direito Quer dizer Eu não sei na real Onde que eu tava R1 era piso direito É Provavelmente Né? Não Ok O elevador levava pro R1 Será? Eu não tô entendendo Esse jogo Aqui era o início Aqui era onde os cavaleiros Estavam bloqueando Provavelmente Então Eu acho que Eu acho que eu tenho que ir pro 2 Então Piso direito 2 Vamos ver o que que tem aqui Oh Tem um carinha pegando fogo Eu sou foguinho flamejante Lembre do meu nome Valeu Foguinho flamejante Belo nome Cara Olha o Sands E outros caras E aí Sands E aí colega E aí Quero um cachorro quente Só apenas 30R Eu não entendo Por que que o dinheiro é 30R Mas ali no meu ouro Eu só tenho Eu tenho G Ao invés de R É G A minha moeda E a dele é 30 Eu não entendo isso Alguém me explica Por favor Será que é problema Da tradução? Alphys postou uma foto Jantar com a gata É a foto de uma figma De uma menina De orelha de gata Ao lado do prato de miúdia Pior que eu consigo imaginar Alphys Sendo esse tipo de pessoa Esquileto Legal95 Postou uma foto Estamos postando selfies Aqui estou eu Meu amigão Uma foto de papyrus Em frente a um espelho Flexionando Ele está de óculos escuros Papyrus Bíceps gigantescos E musculares Foram editados Em cima do seu pé Os bíceps também Estão de óculos escuros Caraca What the fuck Ah meu What? Ah não Eu não quero brigar Me deixe em paz Tchau Ah droga Sério? Ok Eu não sei se eu perco Meu tempo fazendo Uma edição no photoshop Pra botar o papyrus Com músculos E óculos escuros Nos músculos Mas seria interessante Eu acho que eu vou fazer isso Se eu tiver tempo Ah Ok você Ah Acho que eu não tenho escolha Se não lutar contra você Não é? Eu só tenho que desviar Essas boas Por que que tá ficando tudo Embaçado em volta What the fuck Tá tudo ficando embaçado É o calor Deve ser o calor Cara Isso é meio ruim De enxergar O pixel Sabe? Mas Não é tão impossível Assim A não ser que piore Tá piorando A impressão minha Ai meu Deus Tá pior Cara Ah Droga Agora sim Eu tenho um problema De enxergar direito O troço vindo Na minha direção Uh Mas foi um pouco Eu posso aumentar mais ainda Meu Deus Meu Deus do céu Ah É mais difícil do que parece Agora desviar E aí Eu posso ir embora Ah Eu posso Ainda bem Uh Ai meu Deus do céu Lá o esqueleto legal Tá zoando né Ah Esqueleto legal Atrizou A única zoeira aqui É o qual forte Meus músculos são Ah Calma lá Eu não posso ligar Pra ele Eu não vou ligar pra ele Talvez eu pudesse Mas Nebstablook Te mandou solicitação De amizade Quem é velho Que 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 são essas pessoas Meu Deus do céu Aceitar Ah Aceita Parece já ter Se rejeitado sozinho Ah Ah Pera É o fantasminha Não é Ah Eu queria ele Ele é o único Cara legal Aqui nesse mundo Quer dizer O papai também é O senso também é O único que eu não gosto É Os maus Os caras maus Tipo Metatron Não sei Também Não sei Eu não quero desgostar De ninguém Porque aí vai que a fanbase Grita comigo Ah Oi É a doutora da Alphins Quer dizer Alphins Essa quebra Esse quebra Cabeça Depende do timing Vem aquelas interruptoras Você terá que ativar Todos os três Em menos de três segundos Eu vou tentar te ajudar Com o ritmo Tá Ah Dois Três Ah Ué Ah Aperte a terceira Agora Ah Fiz uma estúpida É Parece que você Só precisava apertar Dois deles Ei Ai Meu Deus do céu Tava pronto Cara Meus reflexos Estavam Ô Droga Última vez que tenta ajudar Em um quebra-cabeças Ela é mal Country roads Ah Ei Ah Eu vou ao banheiro Então não vou poder falar Por um tempinho Tenho certeza que você consegue Resolver isso sozinha O mais difícil Você não quer me ajudar Tá certo Obrigado Alphins Por que eu tô te chamando De Dolphins Ah Ok Eu tenho que ir pra esquerda Não é Calma lá Não deve ser tão difícil assim Né Não é como se eu fosse Não é como se eu perdesse Muito tempo aqui nisso Né Ai meu Deus Graças a Nix Finalmente Cara Eu não me lembro A última coisa que eu disse Mas eu fiquei bem Concentrado aqui Ai meu Deus do céu Que puzzle Cara Eu literalmente Eu nem pensei nele Eu só fui aleatório Até conseguir Porque Eu tentei pensar E não consegui Chegar a lugar nenhum Então eu fui no aleatório Fui Há um pedaço de queijo Dentro desse cofre Com segurança Computadorizada Laser Isso é só um micro-ondas Os lasers derreteram As bordas do queijo Ele está preso Ah droga Ratinho Eu sinto muito Esse ratinho Esse ratinho Faz alguma coisa Ou não afinal Não entendem Que acabaram com a história Das super duper gatinhas Bota isso no twitter Alphys Talvez você esteja no twitter No submundo Por favor Cara As duper gatinhas Dois não É duper E nem muitas Gatinhas Lixo Total nota zero Esses são vocês Nos meus vídeos Que não é de dangaron Ah Ei você Parado Oh oh Ei você Parado A gente tipo Recebeu uma denúncia anônima Sobre um humano Usando uma camisa de estrada Nós disseram que Ele está devagando Pela hotland Eu sei Medonho né É É Assustador Bom Fica a dica Eu vou te levar Para um lugar seguro Beleza Ah O que foi mano A camisa Que ela está usando Ah O que tem ela Mano Tá pensando O que eu estou pensando Putz Isso é tipo Negra tenso Nós Tipo Meio que temos que te matar E tal Ah É sério Ok Isso foi legal Mas no mínimo é engraçado Ah Vamos polir a armadura deles Vamos ver se isso funciona Suas mãos escorreram Droga Ataque dupla Tipo Tira as mãos Opa 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 Ai droga Vocês não são pares Para mim Ah Sussurrar Você diz para o R1 Ser honesto Com seus sentimentos Tipo Que eu nunca saquei Ah Eu também não sei O que eu estou tentando falar Cara Eu só estou seguindo o jogo Olé Olha só Ah já Zero Fica em guarda Ah Eu vou continuar assistindo no zero um Vai que eu aprendo O que que é para fazer Ah Eu não sei o que é isso Parecem cenouras Eu só vou desviar Sussurrar Eu não estou entendendo nada Eu só estou fazendo mil vezes a mesma coisa Para ver se funciona Porque Eu estava dizendo Os boss fights desse jogo são Provavelmente só de resistência Eu não tenho que ganhar Se você não quiser que o inimigo De fato morra Então Eu aprendi do pior jeito com a Turiel Eu sei tá Mas desenvolvimento de personagem aqui Eu aprendi com os meus erros E agora eu estou Estou me redimindo Não matei ninguém ainda Ainda Espero não ter que matar Mas é Ok Com cuidado Polir a armadura Talvez Eu não sei Eu só tenho essas duas opções Seu pó Estou ficando com calor O que aconteceu O shield ele tira O dano daquilo por um tempo Calma Polir a armadura Você limpa a armadura Seu pó respirador começa a sair Ah Que legal Au Pera Não sei se está funcionando Eu tenho que Eu tenho que polir Entendi Eu tenho que polir Essa armadura Muito Muito quente What the fuck Game law RG1 Parece eu não saber reagir What the fuck O cara ficou sem camisa Velho Ele parece Tem umas escamas É Ok Eu vou comer um miojo aqui Desprende um pouco de água Na panela E ponho Esperar água Ó Eu estou preparando o miojo Está fervendo Ok Pera aí galera Se eu coloco o miojo Dentro da panela Quatro Minutos Até Que o miojo Esteja pronto Aguenta aí galera Três Minutos Até que o miojo Esteja pronto Dois Minutos Até que o miojo Esteja pronto Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar os intervalos Comerciais aí E quando nós voltarmos O miojo vai estar pronto Então Só um segundo O miojo Está pronto E ele não tem gosto Muito bom Oh droga Você adiciona um sachê De tempero Um pouco melhor Não ótimo Mas melhor Você come o miojo Recupera quatro de HP O que? Tudo isso Por quatro de HP Eu juro Undertale Eu não acredito Ok Ai meu deus Tá tudo bem Quatro de HP É mais do que o suficiente Me deixa ir embora Ai caramba Ah Tá Saco cara Estou chutado demais agora Vamos sustentar Você dispara a região Ser honesto com seus sentimentos Como assim Ser honesto Com seus sentimentos Cara Faz o melhor sentido Com ele tendo uma armadura Ah Mano Eu não Eu não aguento mais Não desse jeito Tipo Zero dois Eu gosto Eu gosto Gosto De você Bro O jeito Que você luta O jeito Que você fala Eu amo Fazer ataques Em dupla Com você Mano Eu amo Ficar aqui Com você Kikane Balançando What the fuck Nossas armas Em sincronia Ok Ok Corta Corta Não podemos isso no YouTube Eu tipo Quero ficar assim Para sempre Eu ia cortar pelo meme E tal Mas eu ia falar Ah preconceituoso E tal Danganronpa Tu não corta Danganronpa Dá thumbnail Isso daí não é thumbnail Mas enfim Quer dizer Zoera Te peguei Mano Eu acho que não é Zoera Zero O que bro Quer sair Para tomar um sorvete Depois disso Podem ir agora Tipo Eu não ligo De não lutar mais Claro Só na brandiragem Só na brandiragem Ah Eles estão olhando Para os outros felizes Que fofo E aí O que eu faço Sussurrar O dia Para eles Serem honestos Com os sentimentos Será que vocês Ainda vão lutar Comigo Vocês não podem Simplesmente sair E pegar o sorvete Caramba Cara Nem tem mais música Agora Eu posso Poupar Posso 100 de ouro Caramba Valeu galera Acho que vocês Ficaram sem dinheiro Para o sorvete Agora Tudo bem Ah meu Deus Olha o que eu faço Atrás dos estátuos Ups Era com a humana Tá Era Pera Como a humana Tá Hã Atrás dos estátuos Eu não ligo Opa Eu não sei se isso dá dano Ou não Eu não quero arriscar Então Só que eu luto Contra um monstro De fumaça Ai meu Deus do céu Cara Ok eu voltei Outra sala escolha Certo Não se preocupe Minhas habilidades De hackear Podem nos ajudar Aqui Tá Opa Meu Deus do céu Isso é sério Oh yes Boa noite Maravilhas E maravilindos Aqui é Metatron Reportando ao vivo Para MTC News Uma situação interessante Surgiu ao leste de Hotland Felizmente Nossa correspondente Está no local Ao vivo Brava correspondente Por favor Encontre algo interessante Para reportar Nossos dez Belíssimos Dez Respetadores Estão esperando Pera Tem que encontrar Uma coisa Ah Ah Basquete É um estouro Não é querida É Pera que não pode Se brincar Com essa bola Essa bola De moda De nossa marca MTT Não para vestir Não para brincar Quer dizer Só para vestir Não para brincar Não dá para ficar rico E famoso Com o Moe Sem alguns orbes De energia Reportar isso Acho que uma bola Não é muito interessante De reportar Tem um cachorrinho ali Um presente Minha nossa É um presente E ele é interessado a você Não está explodindo De curiosidade O que poderia estar dentro Bem Não há tempo Como presente Para descobrir Ha 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 Reportar isso Eu acho que Isso é uma boa Atenção Telespectadores Nossa Correspondência Encontrou um presente Já é quase A hora de abrir ele Vamos abrir Descobrir o que há dentro Depois dos comerciais Oh dragão Essa forma redonda De cor preta Poderia ser Parece que Natal Chegou mais cedo Esse ano Se Papai Noel Desse bomba As pessoas Ao invés de carvão Falando sério agora Uma bomba Que presente Atencioso O presente adoro Até acendeu Para você Mas não se anime Muito Você nem viu O resto da sala Minha nossa Parece que Tudo nesta área Na verdade É uma bomba Ai meu Deus O cachorro É uma bomba Aquela bola É uma bomba Até minhas palavras São What the fuck Brava correspondente Se você não Desarmar Todas as bombas Essa bomba gigante Irá te fazer Em pedacinhos Em dois minutos Ai droga Então você não estará Mais reportando Ao vivo Que terrível Que perturbador Terá que reportar Ao morto Nossos nove Derexpectadores Irão amar assistir isso Boa sorte Querida Não se preocupe Eu instalei um programa Para desarmar bombas Em seu celular Caramba Alphys Use a opção de desarmar Quando a bomba Estiver na zona de desarme E agora Acaba com ele Ai meu Deus do céu Realmente só tem dois minutos Volta aqui cachorrinho Como é que desarma isso Ah Pera É assim Não Calma Deve ser em ação Com irritante Desarmar Ok Chega ali Perfeito Foi Tem seis segundos ainda Já foram vinte nisso Cadê o resto do Ai droga Não posso sair Tudo bem Isso limita as coisas Isso é bom What Isso me atacou Sem eu sequer pensar Ah Agora Ok Nem sei o que era aquilo Era um copo de leite Ah não 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 Eu tenho que pegar Essa bola de basquete Ai Tá Desarmar Assim que ficou No círculo aí Foi Próximo Quem é o próximo Quem vai encarar O campeão Ando Só tem mais um minuto Isso não é bom No meu presente É só a bomba mesmo E Ai droga Caramba Legal O sono pode estar me atrapalhando um pouco aqui na minha performance Mas Agora Uh Eu tenho trinta e oito segundos What the fuck Três bombas sobrando Meu Deus Caramba Depressa Cadê essas bombas Trinta segundos pra três bombas Onde elas estão Meu Deus Eu vou ter que passar por aqui Eu tenho uma aqui Ah Agora É outra Desarmo Ai caramba Vai Aí Beleza Foi Tem dezessete segundos Não vai dar tempo Meu Deus Mas trabalha Sobrou só mais uma No canto de ferro esquerdo Ué Ué Mas ele tá dizendo duas Treze segundos Restam Ah ele tava dizendo duas Não tava Ah droga Caramba não Nove segundos Droga Não 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 Nove segundos Tá legal Vai bomba Pelo amor de Cristo Agora Não Sete segundos Meu Deus do céu Ela é muito rápida Tá travada Ok Vai Agora Uh Seis segundos Faltando Minha nossa Muito bem Querida Você desativou Todas as bombas Se não tivesse desativado Aquela bomba de gancho Teria explodido Em dois minutos Agora ela não vai Explodir em dois minutos Em vez disso Ela vai explodir Em dois segundos Tchauzinho Querida What the fuck Ah Parece que a bomba Não está explodindo Que bom Não é Isso é porque Enquanto você estava Monologando Eu Ela desarmou a bomba Eu Conce Eu mudei O que Oh não Você desativou a bomba Com suas habilidades De hack É Foi isso que eu fiz Ah Valeu Maldição Parece que eu fui derrotado Novamente Maldita seja Humana Maldita seja Doutora Alphys Por ajudar Tanto ela Mas não amaldiçou Meus oito Magníficos Estários Espectadores Que estão assistindo Até a próxima Querida Tchau Maratão Até nunca mais Cara Eu odeio você Eu estou morrendo de sono Mas aí vamos lá Ah Uau Nós Demos uma lição nele Não é Hum Ei Eu sei que eu fui Meio esquisita No começo E tal Mas Eu acho Mesmo que estou ficando mais Mais Mas Mas confiante Contagiar você É Então Não deixe aquele robô Bobo te incomodar Eu te protegerei dele Pode deixar E se as coisas Saíssem do controle É só A gente Dez Ah Deixa pra lá Oi What Até lá Tá bom Vamos sair daqui Vai Cara Eu não estou mais aguentando Não estou me aguentando Em pé Mas não fique com pena De mim Eu tenho que gravar Isso daqui Porque eu preciso Do vídeo up amanhã Então Vamos nessa Aqui Mano O núcleo está muito perto Cara É sério Percebi que ele esteve Um pouco quieta Está preocupada Quanto a encontrar Asgore Eu ficaria Se eu fosse você Bom Não se preocupe Ok O rei é um cara Bem legal Eu sou certa De que você pode Conversar com ele E E Com o sol Humana Você vai poder Atravessar a barreira E Barreira Então Se anima Ok E esqueça sobre isso E sorria Apenas sorria Clique Tá bom Ela está nos dando Um apoio moral legal Cara A Alphys É gente boa Embora ela seja bem Chata talvez Eu não queria ter que usar Sua palavra Mas É Ela é um pouquinho Hum Como eu posso botar Em palavras Menos ofensivas Inconvenient Ela é isso aí Pisa esquerda Ou direito Eu não li direito Eu só vi 3 Ó Era esquerda 3 mesmo Caramba Tem um chifre No elevador Ó Pera Essa daqui é a loja de aranha Tinha uma loja lá no início Vocês lembram Só que não tinha ninguém Tá despreventos Bá 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 Não sou uma loja Tá bom Ai meu Deus Mais um puzzle Caramba Country Roads Oi A Alphys aqui Essa sala é como aquela Que vimos antes Há dois quebra-cabeças Ao norte e ao sul Você terá que resolver os dois Para conseguir proceder Eu também gostaria de dizer Que Eu não gosto muito De dar a solução Para tal Mas Se precisar de ajuda É só ligar Ok Vamos ver Se a amiga Eu não Eu não tô nem aí Alphys Tudo bem Obrigado Espera Já somos amigas lá Não somos Na rede social Eu te registrei Não é mesmo Você esteve lendo Minhas postagens Esse tempo todo Eu estava Você estava falando muito De mim Mas Eu espero Que concorde comigo Sobre a dupe Gatinha lá Eu não sei Eu nunca vi essa série Sinto muito Tá legal Esse pelo menos Não é zoado Que nem naquele jeito Que muda toda hora Se tu pisa Então Acho que deve ser mais fácil Ela disse que a sala Da frente é que tá bloqueada Então eu tenho que ir pra Era da frente Calma lá Deixa eu só confirmar Não Dá pra passar Tem um puzzle aqui Acho que era outro lugar Enfim Ah Eu só tenho uma bala Putz Eu vacilei Eu já sabia o que tinha que fazer Ai droga Tá legal Calma Deixa eu fazer Assim 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 Aí Foi Ui Congratulation Eu gostei desse puzzlezinho Cara Ele é legal Por aqui Por aqui Por lá Por cá Por cá Tem que vir pra baixo Não tem jeito Caramba Esquerda Baixo Baixo Direita 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 Cima Direita E aqui deve ter a solução Não Não É pra baixo Então Eu juro que eu não prestei atenção No que ela disse Deve ser pra baixo Então Tá bom Não vai ser um problema Eu espero Droga Vou ter que voltar bastante coisa Caramba Pra cá Pra cá Não vai dar Caramba Então vamos direto Pra cá Esquerda de novo Desce Desce Droga Não vai dar também Pera Tem aqui pra baixo Desce Aí Foi Será que é outro puzzle igual aquele? Seria muito legal se fosse Eu gostei muito dele Opa Ué Como é que eu Eu tava parado Eu tenho que ficar parado assim Talvez Ai meu Deus O que que tá acontecendo? Deixa eu botar Um cachorro quente Eu quero um cachorro quente Esse me curou 20 HP Ok Isso é bom Você sabe do que que tá falando Ou fazendo Tá bom Tem uma sala aqui Country roads Ei Isso não tem nada a ver contigo Ah mas Você gostaria de assistir um programa de TV Humano juntas? Algum dia Ele se chama As Duper Gatinhas Você não tinha dito que você não gostou desse programa no final dele e tudo mais Enfim Claro Sério? Ele é tão bom Ele Ah É meu programa favorito É sempre É sobre uma garota humana e blá 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 Vou ficar aqui falando sobre a história o tempo inteiro e blá 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 Tchau Tchau Alphys É outro desse puzzle Eu gosto dele Legal Droga Não tô legal assim Eu achava que seria mais fácil Ah Uh oh Pera Huh Talvez se eu Eu já entendi o que tinha que fazer no início Mas Meu Deus Sou muito errado No início deu pra ver Ae foi Eu não sei Eu chutei também No início deu pra ver como é que Como é que resolvia isso Mas Surpresa Surpresa Não estamos mais no início Um cacto Ok Eu quero muito ver qual é a interação desse cacto Eu vou pra lá de novo só pra isso Eu acho que Ah Eu peguei o jeito de como passar Vai Uh Ok Uh Vai Ae menino Caramba Eu sou muito bom Vamos lá Ai Você para pra cheirar as flores Só isso Sério Caramba Cara Tava esperando algo mais incrível do que isso Mas tudo bem Vamos lá pra cima Aliás Não era pra cá Era Eu não lembro mais Não era pra cá Ai Seu estúpido Cara Vamos para a direita Pra cá Pra Droga Eu sempre fico travado Ai Meu Deus É o sono Minha nossa Pra cá Pra cá Pra cá Pra lá Pra lá Pra lá Pra cá Pra lá Foi E as duas portas Se abriram Uh Legal Eu Eu tenho que salvar Ai meu Deus Vai ter um boss aqui Não vai Eu já tô até prevendo isso Ai Ah não Tem uma teia de aranha Ai não Eu me ferrei Não foi Não foi